Pessoal, esperando. Daqui a pouco a gente já vai. Eu vou filmar a rádio. Tô com medo, peraí, deixa eu tirar o óculos. Segura aí. Acabamos de entrar aqui, tá indo agora. Vamos na primeira. A bala vai junto, né? Vai, eu vou tirar o óculos. Você vai tirar o óculos? Boa, eu vou. Peraí. Pente bem. Eu acabo de entrar o óculos. Temos duas. Peraí. Caramba. Caramba. Caramba, caramba! 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 Eu não quero me espontar Eu não sei se você está assistindo Eu não sei se você está assistindo Calma Ah! 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 A gente vai subir agora Uh! Vamos lá Vamos lá Sai meu grito Caramba Ah! Uh! Meu Deus! Meu Deus! Meu filho primeiro, velho Para! Tô perfeitão, né? Tô com o tamanho Uh! 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 É gente, vamos subir! Subir, subir, subir! Uh! Uh! Ah! Eu não quero mais! Não quero mais! Para! Olha! Eu não vou filmar gente Eu vou segurar na trava Ó! Se eu ficar um tempo sem ver, tá? Ah! Eu não! Vamos lá, acabou pronto! Vamos lá! Uh! 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 Puta que pariu! Uh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Obrigado.